Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou com povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez C'est parce que nous sommes en Lévis et que nous partons au Salar de Gnouni Ah, c'est bon, t'as dit ? Oui, c'est bon C'est parti, mon cucki ! Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Avéstis Sa noite,uous A base, nós estamos indo para algumas horas em um bus especial autoctone. Muito bom conforto, bastante surpresa. Eu sou enthousiante. Eu sou enthousiante. Bom, bem, o que aconteceu é que um pont foi que foi o único que foi dirigido ao Machu Picchu. Então eu vou ter que pagar 130 balas para ir ao Machu Picchu. Eu estou contendo. Eu vou te perder. Bom, ele é 19h10. Ele é 25 février. Eu estou a lheir de ir ao Machu Picchu. Foi uma grande vista. Fui. 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 E agora eu pego para ver você, apenas uma vez mais uma vez Então, eles dizem, dança para mim, dança para mim, dança para mim, oh oh Eu nunca vi ninguém fazer essas coisas que você faz antes Eles dizem, move para mim, move para mim, move para mim, hey hey Então, ele é 6h45 do dia, e eu vou tentar fazer o Canyol de Golcá em um dia É talvez, talvez, 40km Eu vos retiens ao longo, se eu sou violent, bisous Então, eu estou no 35km, tem que eu montar a montagem que está atrás de mim E eu tenho 1000m de desnivelé positif Eu estou morrendo Música 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 Música